Presidenta, gostaria de enfatizar justamente a criação dessa rede de solidariedade em apoio aos cidadãos e cidadãs de Santa Catarina e a todos os brasileiros vitimados pelas chuvas. Em Pernambuco, estamos trabalhando para minimizar os prejuízos dos moradores que perderam suas casas e para evitar novas tragédias. Na visita realizada pela Presidenta Dilma ao Estado, no dia 30 de agosto, foi assinada a ordem de serviço para o início da construção de duas barragens, de cinco já previstas, e que integram o projeto de prevenção e contenção de enchentes da Mata Sul do Estado. Na mesma visita que tivemos a honra de acompanhar, foi firmado um termo de compromisso no valor de R$ 1,3 bilhão e R$ 380 milhões para financiar as duas primeiras etapas da adutora do Agreste, que vai levar água da transposição do Rio São Francisco para aquela região. Os pernambucanos também serão atendidos com a construção de novas moradias destruídas pelos temporais dos últimos dois anos dentro dos investimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Como senador por Pernambuco, tivemos a oportunidade de, este ano, estar com o presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, para tratar da liberação dos recursos para a construção de casas para os desabrigados de 2010, no que obtivemos amplo sucesso. A portaria do Ministério da Integração, reconhecendo o estado de emergência e calamidade pública em Santa Catarina, publicada hoje no Diário Oficial da União, permite às prefeituras atenderem mais rapidamente a população, sem necessidade de licitação nas obras a serem realizadas e que possibilita ainda que a população possa sacar o Fundo de Garantia por tempo de serviço. Mais de 8 mil cestas básicas foram liberadas pelo governo federal para atender as comunidades atingidas pelas enchentes e mais de 30 milhões de reais foram empenhados para a reconstrução das cidades. Apesar desse esforço, muito trabalho ainda precisa ser feito para atenuar o sofrimento das famílias e evitar novas tragédias. Ressalto aqui a importância do debate iniciado nesta Casa sobre ações preventivas para esses episódios. Cito como exemplo o projeto de lei do Senado, número 23, do senador Lindbergh Farias, do PT, que altera o Estatuto da Cidade para tornar obrigatória a elaboração, no plano diretor dos municípios, da definição de áreas de riscos até dezembro de 2016. Essa iniciativa fortalece o trabalho do governo federal em várias frentes, inclusive na reavaliação das áreas de riscos. E entendo que é fundamental que possamos dar prioridade à votação dessa proposição. Como senador, estou empenhado para ampliar o debate sobre medidas de ajuda aos municípios atingidos. O Brasil é sem dúvida um país grande e diverso, assim como também é grande a solidariedade da sua população. A responsabilidade pela vida de todos os brasileiros é de todos nós. E o governo federal, o governo da presidenta Dilma, tem dado reiteradamente manifestações de que está comprometida com o Estado.